Fala pessoal, beleza? Luciano aqui, pra variar, e tá aqui ó, tô com uma missão, uma missão daquelas instalar o par de dimensionado no Ford Maverick, com a mecânica no lugar, então isso aí quem já fez sabe que é bem chatinho, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, por isso que eu tô fazendo esse vídeo o que que eu faço pra quando for pontear o dimensionado lá no motor, a junta não escapar que a junta, ela vai no dimensionado, certo? Então se vocês virem direitinho aqui ó, pode ver que eu escovei aqui aonde a junta senta, tá vendo? Tudo escovadinho, pra quê? Pra que o silicone de alta temperatura grude bem, bem firme, que fique bem firme, bem grudado, pra que na hora de você encaixar o dimensionado, ele sempre dá aquela raspada no bloco, que é pra não danificar a junta e nem escapar também, né? Às vezes que eu instalei e não fui com a junta no lugar, pra encaixar essa junta lá, é triste ainda mais no carro que não tem muito espaço e tal. Então tá aqui, tá escovadinho, agora eu vou fazer o macarrãozinho aqui de silicone e já volto. Aqui ó, uma camadinha generosa do silicone em alta temperatura certo? Aí o que a gente faz é pegar a junta e colocar em cima alinhando os furos, né? Quem é aluno meu sabe que eu gosto de pegar o parafuso e colocar nesse aqui bem alinhadinho certinho aqui, certinho aí pressiona levemente pra junta aderir no escape, né? No coletor dimensionado não tem problema que fique o excesso igual aqui ficou, ó primeiro que é escape, né? segundo que ajuda na vedação a parte de alumínio eu deixei pra fora porque é a parte que deve ir de encontro ao cabeçote certo? bem pressionadinho, os furos bem alinhados aqui ficou um pouquinho de silicone, vou passar o parafuso pra tirar senão vai encher o saco na hora de colocar tudo facilitando na hora da instalação aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, aí os dois lados com a junta já pressionada, né? com silicone entre o dimensionado e a junta e agora o que que eu vou fazer? vocês vão falar, porra, Luciano, eu tô exagerando mas quem já colocou sabe que eu não tô aqui nesses pontos, nesse, nesse e nesse eu vou dar uma voltinha com fita isolante e a volta, a fita isolante vai terminar em cima da fita isolante que é pra aderir bem porque acredita em mim, isso aqui vai bater no cabeçote vai bater ali na... na hora que você for passar ali pela caixa de direção ele bate então quanto mais seguro tiver menor a chance disso aqui mexer na hora de instalar lá ele tem que chegar no ponto dele certo pra você só passar o parafuso e mesmo assim, pra apertar todos os parafusos direitinho precisa tirar o reforço da suspensão aquelas duas barras em V assim no caso aqui é o Maverick é um trabalho danado então eu faço mais esse negocinho que eu falei com a fita isolante aqui nossa fita isolante tesoura, cortei na tesoura caprichado, tá vendo? aí ó desse jeito aqui ó agora coladinho, tá vendo ó a fita isolante termina em cima dela mesmo grudou de um jeito que agora se na hora de encaixar essa junta andar aí vai ser muito azar né ela tá colada tá vendo? agora é partir pra instalar no carro beleza? então dá um pouquinho de trabalho antes de instalar você tem que fazer tudo isso que eu fiz escovou passou o silicone grudou aí veio com a fita isolante espera secar um pouco dependendo da temperatura aí vê lá direitinho no silicone quanto tempo que ele seca eu nesse meu caso aqui eu vou deixar de um dia pro outro que eu vou desmontar a torre da suspensão lá o reforço tudo e é até melhor beleza? isso aí galera dá trabalho? dá mas na hora de instalar o trabalho que vai ter é o normal não é nenhuma junta escapando ou nenhum furo fora que você não consegue pôr o prisioneiro ou o parafuso beleza? então é isso aí valeu